Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betim e esse é o canal Minha Geração. Hoje pessoal, eu vim falar dos 5 videogames que todo mundo já teve, começando pelo Atari. Se você tem entre 30 e 40 anos, com certeza teve um Atari que foi o primeiro videogame de muita gente e que até hoje ainda é lembrado com muito carinho pelos amantes dos videogames. Entrando nos anos 90, é lançado o Super Nintendo, que eu tive, meu vizinho teve, meu primo teve, enfim, quem não teve ou ainda tem o Super Nintendo. Street Fighter, Super Star Soccer, Super Mario e vários outros jogos marcaram o Super Nintendo como um dos melhores videogames já lançados. No terceiro e quarto videogame dessa lista, todo ser desse planeta teve um, que é o Playstation 1 e Playstation 2, que foram os videogames que revolucionaram o mundo dos games. Quem aí não era viciado em Crash do Play 1 ou GTA do Play 2? Sem dúvidas, Playstation 1 e Playstation 2 foram os videogames mais vendidos de sua época. O último dessa lista é o Xbox, que é outro videogame bem popular e acho que todo mundo já teve um desses, e se não teve, vai ter. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e também a inscrição para que eu possa continuar trazendo conteúdos nostálgicos para vocês. E agora pessoal, eu vou nessa, fique com o meu abraço e até o próximo vídeo.